Olá, bem-vindo ao canal oficial do Guia Destino. Não deixe de se inscrever, ativar o sino e, claro, dar o seu like se gostar dos nossos conteúdos. O nosso muito obrigado e Deus abençoe. Graças e paz a todos! Nós continuamos com as nossas videoaulas. Nós hoje queremos dar mais dicas e conselhos de Guia Destino para a composição musical, ok? Nós, no início, já falámos que uma das formas importantes de nós começarmos a fazer a nossa composição musical é através do título descritivo e curto, ok? Mas também já provei que nós podemos compor de várias formas. Nós, como filhos de Deus, Deus nos inspira de várias formas. Eu já compus em vários sítios. Eu posso ouvir uma melodia e criar outra. Eu posso ouvir um ritmo e criar outro. Eu posso ouvir uma temática e desenvolver sobre esta temática, ok? A Bíblia diz que tudo que existe já era. Nada é novo, é verdade. Mas o facto de nós contarmos um ponto, um conto, aliás, e aumentar o ponto, significa que o mesmo tema, cada um pode desenvolvê-lo da forma diferente, ok? A mesma temática pode ser desenvolvida de forma diferente. Ou seja, é importante nós termos a noção de que quando estamos a compor, precisamos também gravar. Esta é uma das dicas que eu quero deixar hoje. Eu posso ser usado por Deus através de sonho. E num sonho pode vir uma melodia, pode vir um título, pode vir um tema, pode vir uma história. E daí, a história, quando, por isso é que eu digo que não há nenhuma regra sem exceção, ok? A regra é começar pelo título. Mas quando acontece ao contrário, nós devemos buscar e lapidar aquela inspiração, ok? Nós podemos, de repente, estamos a ouvir. Se todos nós sonhamos, nós podemos sonhar com uma melodia. E raramente a melodia sonhada é uma melodia repetida. Raramente. Para mim, pelo menos. Raramente quando eu sonho uma melodia, uma melodia existe. Sempre que eu sonho uma melodia, é uma melodia nova. E se eu acordar, o primeiro ponto que faço, já que existem, já, tecnologia avançada, todos nós temos telefones, até de botão que grava, grave a sua composição. Ao gravar a composição, não significa que terá que se manter assim. Ah, não, Deus deu-me assim. Não, calma aí. Deus nos fez, mas hoje em dia estamos desenvolvidos de outra forma. Nós devemos lapidar, porque Deus nos dá de uma forma bruta, nós devemos cuidar. Este cuidado parte do conhecimento científico, produções musicais diversificadas, ideias. O facto de nós mudarmos uma melodia genuinamente dada por Deus, não é pecado, não. Isto não é pecado. É muito importante. Então, primeiro ponto, quando Deus te dá uma composição, ou quando tens uma composição inspirada por várias formas, várias fontes, a primeira coisa é gravar a melodia ou então escrever a melodia. Porque a melodia é da mesma forma que entra, aliás, mais rápido até pode sair. Nosso corpo, nós somos assim. A mente pode facilmente esvaziar-se da melodia que nós teremos recebido para a inspiração. Ok? O primeiro ponto aqui hoje é escrever ou gravar as melodias. Grave no telemóvel. Compositor musical que não tenha um telefone, mas tem roupas bonitas. Não é muito coerente. Se o seu instrumento é a voz, cuide da voz. Se o seu instrumento é a guitarra, tenha uma guitarra. Invista na guitarra. É piano, invista no piano. Ok? Deixe saldo, deixe roupas novas, deixe mais, invista. Porque é importante, aqui uma partezinho, ok? É importante que um adorador tenha intimidade primeiro com Deus, mas a seguir com o instrumento que domina. É impossível você ser bom se não tiver intimidade com o instrumento. Reparem, Davi só tocava o seu instrumento. O instrumento, de tanto tocar, de tanto ter intimidade com o instrumento, ele sabia que notas tocar, para a quando de tocar, os maus espíritos do rei se afugentassem. Então é importante ter intimidade com o instrumento. Então se eu tiver que ter intimidade com o instrumento, uma das coisas é preciso ter alguma coisa para gravar as minhas músicas. Guarda, isso é importante. Esta é a primeira dica. Não, 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 não se esqueça disso. É muito importante. E a segunda dica de hoje é também de veras importante. Nós já falámos da primeira estrofe, onde nós iremos desenvolver, depois de criar a melodia da primeira estrofe. Nós fazemos perguntas na primeira estrofe, ok? Interrogações, ok? Na primeira estrofe. Nós trazemos a resposta no refrão. Mas agora nós temos que trazer a solução na segunda ou terceira estrofe, ok? Vamos dar exemplo. Jesus Cristo morreu para me salvar. Jesus Cristo sofreu, deu a sua vida, uma morte imerecida naquela cruz. O sangue foi vertido. A resposta é, eu sou livre. No refrão, eu sou livre. Nenhuma condenação está, porque eu estou em Cristo. Eu sou livre. Isto é uma resposta daquilo que aconteceu no refrão. Eu sou livre, por exemplo. E na segunda estrofe, nós podemos trazer a solução. O que é que é preciso para que eu seja livre? Qual é a solução para que o mundo todo se salve, por exemplo? Atenção este pormenor. É eu e você, a querida, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Esta é uma solução. Para que tudo quanto nós contamos na estrofe, toda a resposta que nós demos no refrão, tenha sentido. Ok? A segunda estrofe é muito importante. Nós trazemos a solução. Ok? A solução do problema que nós tivemos. Muito importante. Crie estes passos. Agora, também podemos criar outras pontes. A quanta composição. É muito importante. Ok? Mas vai step by step. Faça a primeira estrofe. Faça o refrão. Faça o separador. E faça a segunda estrofe. Não é muito comum, hoje em dia, fazer terceira e quarta estrofe mantendo a mesma melodia. Ok? Como antigamente. Sem o hino. Acabou. A primeira e a segunda estrofe. A mesma coisa é ter cinco estrofes. Só há bem. Mas se você é criativo, você pode, ao invés de fazer-se uma segunda estrofe, fazer uma terceira, um segundo refrão, por exemplo. Também conta. E vale muito. Ok? Muito importante na criação da segunda e terceira estrofe, por exemplo. Porque não. Ok? E para terminarmos, hoje, o conselho que dou tem a ver um pouco com aquilo que eu já disse no início. Não se limite em ser simplesmente imitador. Não se limite em ser simplesmente o imitador. A única pessoa que Deus quer que nós imitemos é a Cristo. Ok? O caminho, a verdade e a vida. Nós podemos imitar outros cantores. Mas nós não nos devemos esquecer. Em cada Matias Damásio, existem milhares de Matias Damásio pelo mundo. Em cada Bambila, existem milhares de Bambilas. Em cada Miguel Buila, existem milhares de Miguel Buila. Então, se você quer ser diferente, não seja totalmente igual a uma dessas vozes que você ouviu. Ok? Você pode imitar, por exemplo. Eu amo ouvir um Simba Ryobot. Ok? Mas o Simba Ryobot, a melodia dele, o cantar dele, já é assim, tipo, quando tem a cantar, já traz uma melancolinha. Talvez já faz chorar. E você que não chorava antes, só porque ouviu um Simba, também já está a chorar. Meu Deus, o sucesso não virá. Assim, você quer chorar como um Simba para ser igual ou melhor que um Simba. É impossível. Um Simba é Simba. Ninguém é igual a ninguém. Depois de se inspirar por um Simba. Eu dou esse exemplo de um Simba que tem a voz melancólica, ou Bambila que tem aquela voz roca, ok? Ou outros. Você quer imitar essas pessoas? Não é mau. Mas crie você mesmo uma coisa sua. É verdade. E a prática nos faz cada vez mais e melhores. Se você ouvir várias coisas, você vai ver. E se dominar o instrumento musical, não seja simplesmente o imitador. Seja você mesmo. Você pode compor. Você pode arranjar. Você pode ter sucesso. Siga essas dicas todas que eu deixei, esses conselhos de Guilherme, e que Deus a todos, rica e poderosamente, vos continue a abençoar, ok? Estas composições funcionam para corais, para cantar a solos, para orquestra. Tudo o que você tem facilidade em fazer, seja criativo. Debruça-se em ouvir quem lhe pode inspirar para melhor. Deus abençoe. Até a próxima aula. Até a próxima aula.